Mamãe Mais um vídeo do Cellbit Que cada 3, 3, 0, 1 E eu vou ver tudo é de uma vez Eu já vou ver tudo é de uma vez Lança logo, lança logo Vou ver logo os 3 Eu já falei que eu vou ver os 3 Então o que você vai fazer Você vai pegar seu celular agora Pelo menos Vai me seguir no Instagram pra me bater A meta de 1k de seguidores Você pode fazer isso Então me siga Vamos assistir os 3 episódios Só hoje Me segue no Instagram Vai ter gostosas Vocês estão ligados que vai Mas vem aqui Entrou aqui É isso Em janeiro de 2012 Na sessão paranormal do fórum 4chan Uma imagem foi postada anonimamente Essa imagem dizia procurar Indivíduos altamente inteligentes E escondido dentro dessa imagem Uma porta se abria Uma porta pra uma organização responsável Por enigmas extremamente complexas Ah eu lembro dessa porra mano Era uma teoria bizarra Pôsteres e códigos Esparados pelo mundo inteiro Referências a livros anciões E religiões obscuras O que realmente aconteceu Com as pessoas que foram recrutadas Eu sou o Cellbit e Mano o vídeo tem o que 27 segundos E eu tenho certeza que o editor Já passou mais de 50 minutos Mais de uma hora Só editando Isso aqui mano Eu garanto pra você Pra você ver como é a edição Você chega no editor Fala aí Quanto é a edição O editor fala Ah mano É 500 reais Nossa como tá caro O cara passou mais de uma hora Editando esses 30 segundos aqui Eu garanto pra você E nessa série A gente vai investigar Todos os detalhes Olá Estamos buscando indivíduos Altamente inteligentes Pra encontrá-los Nós criamos um teste Existe uma mensagem Escondida dentro dessa imagem Encontre-a E ela vai te guiar Pela estrada Pra nos encontrar Estamos ansiosos Pra conhecer os poucos Que vão conseguir Atravessar todo o caminho Boa sorte 3301 Deixa eu falar logo pra vocês Deixa o like Tá aliado E comenta alguma coisa Aqui na moral Comenta Se cara 3301 Comenta Que tipo É simplesmente Pra gerar um engajamento Esse vídeo Chegar a mais gente E a gente trazer mais vídeos Assim Em vez da gente Tá assistindo um A gente assiste logo A série Um episódio Tá ligado E a gente vê logo tudo Provavelmente o próximo Que a gente vai ver Vai ser simulacra E eu vou esperar Eu fazer uma live Eu vou esperar Eu fazer uma live Quando eu fazer uma live Lá na Twitch Eu vou assistir Todos os episódios De uma vez E vou tentar soltar aqui Logo todos os episódios Beleza Então bora continuar aqui Mas deixa o like Nesse vídeo aqui Comenta porra Pra gerar um engajamento Essa Essa foi a imagem Que começou tudo Essa imagem foi postada Por um usuário anônimo No 4chan Que é um fórum bem popular Onde as pessoas Podem escolher ser anônimas Ou não E obviamente Ela começou a chamar a atenção De várias pessoas curiosas Sobre o que isso se tratava A imagem fala Sobre ter uma mensagem Escondida dentro dela E ela é toda preta Então você pensaria Em colocar ela no Photoshop E aumentar o brilho Pra ver se tem alguma coisa Escondida na parte preta Da imagem E aumentando o brilho dela Pixels Abrindo essa imagem Com o bloco de notas Você encontra exatamente O que você encontraria Abrindo qualquer outra imagem Com o bloco de notas Que é um monte de bytes E caracteres sem sentido Mas se você descer Até o final Desses caracteres Você encontra isso Tibérius Cláudio César Diz E um código A dica é super simples Ela se refere A cifra de César Que é uma criptografia Antiga Usada por Júlio César Que consiste em basicamente Você pegar uma letra do alfabeto E pular ela Um número aleatório De vez Como Tibérius Cláudio César Foi o quarto imperador De Roma Então você tem que pular Quatro letras do alfabeto Só que não é tão simples assim Porque a cifra de César Usa só o alfabeto E aqui a gente tem números E caracteres especiais Tipo igual Então como é que você Aplica a cifra de César nisso Basicamente você tem que Abandonar o alfabeto E usar uma tabela ASCII Que é a tabela que categoriza Todos os caracteres Eu já me pedi já Então agora você pega esse código E volta quatro valores Na tabela Para cada letra E você encontra Isso É um link O pato Eu já não sei mais Selbit Desculpe Esse link leva Para essa imagem Imagem de um pato Ops Apenas pegadinhas por aqui Parece que você realmente Não consegue adivinhar Como decifrar essa mensagem A imagem parece indicar Que você está indo para o lugar errado Mas é obviamente uma pegadinha A dica dessa imagem São as palavras Guess E Out Que indicam um software Chamado OutGast Que é usado para esconder Mensagens dentro de imagens O jeito que o OutGast funciona É que ele pega Pixels específicos da imagem E ele altera a cor deles Em um valor Só um valor É imperceptível Mas o programa consegue reconhecer Aonde estão esses quadradinhos E quais são os quadradinhos E consegue converter A posição desses quadradinhos De volta para uma mensagem Por exemplo Se você botar essa imagem Do pato Mano Vocês sabem Na moral Do nada Vocês sabem Que fonte É essa desse C aqui Que o Celbit Que o editor do Celbit Está usando Eu vi o Calango Usando também Eu vi o Calango Usando também E eu procurei E eu procurei muito E eu não achei Eu realmente gostei Dessa fonte Eu queria usar Algumas paradas minhas Se alguém souber Deixa aí nos comentários Por favor Converter a posição Desses quadradinhos De volta para uma mensagem Por exemplo Se você botar essa imagem Do pato no Photoshop E estourar os níveis De cor dela Você vai ver Que tem um monte De quadradinhos estranhos E agora sim Lembra dos quadradinhos Daquela primeira imagem Aquilo também era OutGast Usando OutGast Para converter esses quadradinhos Para uma mensagem Você encontra A mesma mensagem Oxi Mas Depois dela Aparece Essa sequência enorme De números E letras E o que que é isso? Calma Isso é muito importante Mas a gente volta Para isso já já Vamos voltar para o pato Usando OutGast Na imagem do pato Você encontra A próxima etapa Do enigma Aqui está um código de livro Para encontrar o livro E mais informações Vá para si E depois disso Uma sequência enorme De números Boa sorte 3301 Armaria A chave no tapete Entrando no link É um subreddit Cheio de postagens Que aparentemente Não tem sentido nenhum É só um monte de letra Aleatória E todas feitas Pela mesma pessoa Cage Throttle Us Dessas dezenas de posts A única postagem Que não foi feita Por esse Cage Throttle Us Foi por um cara chamado Problem Problem A gente se chama Problemas Mas além disso Aquele Cage Throttle Us Também postou Uma mensagem Bem-vindo Obrigado E essa imagem Era um tapete De boas-vindas Daqueles que você coloca Na frente da porta E obviamente Essa imagem Tinha um monte de quadradinho Então vamos ao OutGast nela Usando o OutGast Nesse tapete Você encontra Uma mensagem Que é uma das coisas Mais importantes De todas Do Cicada 3301 Daqui pra frente Nós iremos assinar Criptograficamente Todas as mensagens Com essa chave Ela tá disponível Nos servidores do MIT ID 7A35090F A paciência é uma virtude Boa sorte 3301 E depois a mensagem De novo Uma sequência enorme De números e letras Completamente aleatórios Igual ao que a gente tinha visto Naquela primeira imagem O que que é isso? Isso é uma assinatura PGP PGP é um sistema de criptografia Que traduz literalmente Pra privacidade muito boa E como ele funciona Resumindo Existem duas chaves diferentes Uma chave é responsável Por trancar e esconder E tem duas chaves diferentes Uma chave Não conta pra ninguém Que eu assisto anime Se alguém descobrir Sobre minha vida Acabou Eu com a camisa do Naruto Do Pain né No caso A chave é responsável Por trancar e esconder Uma mensagem Que você quer Ou seja Criptografar ela E a outra chave É usada pra destrancar E revelar A mensagem Que você escondeu Em primeiro lugar Só que a chave Que você usa Pra esconder a mensagem Ela é pública Todo mundo tem acesso a ela Você mesmo Se você quiser esconder Uma mensagem Com a chave do Cicada Você pode Só que a chave principal A que destranca E revela a mensagem Essa é secreta E só a Cicada 3301 tem ela Ela também pode ser usada Pra assinar mensagens E como é uma chave secreta E ninguém tem acesso a ela É impossível de você Copiar ou clonar Ou fazer uma assinatura falsa Então a Cicada 3301 Pegou essas duas chaves E colocou elas Nos servidores do MIT Tá, mas o que isso significa Pra gente que tá seguindo O caminho da Cicada Isso significa que a gente pode Pegar um programa De verificação de chaves Tipo esse Cleópatra Do Windows Procurar pelo Cicada 3301 Nos servidores do MIT Obviamente Hoje em dia Um monte de gente Tenta se passar pelo Cicada Então vai ter um monte De chaves fakes Mas você tem que achar Ali no meio Aquele ID Que eles passaram pra gente 7A 35090F Achando esse ID E selecionando ele Você pode simplesmente Copiar uma mensagem Que a Cicada postou E colar no programa E ele vai dizer Se essa mensagem Foi oficialmente assinada Pela Cicada Ou não Essa é a etapa Mais importante de todas Pra resolver os enigmas Da Cicada Porque aí você tem certeza Que quem está resolvendo Vem diretamente da Cicada E não alguém Se passando por eles Pra enganar pessoas inocentes Ou seja A Cicada 3301 Numa sacada genial Já deixaram a chave Pra verificar que é eles Logo no começo De todos os enigmas Ou melhor dizendo Eles deixaram a chave Debaixo do tapete De entrada Aí você deve estar pensando Ok Esse processo todo Pode ser meio chato Então Um usuário na internet Meu amigo Pra quem gosta É bom Mas quem não gosta É chato Mas eu Ó Tá Eu tô assistindo aqui O vídeo do céu É legal pra caralho Se eu fosse fazer Chato pra porra Porque eu sou burro Não Não sou burro Porra Mas enigma não é pra mim Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de pensar Não Eu gosto de pensar Porra Mas também Mas também é assim Tipo Pra quebrar a cabeça Ficar tipo Ah Não sei o que eu faço agora O que eu faço agora Hum Vou testar isso aqui Tipo Eu gosto de aproveitar Meu tempo Porque é um jogo Enigma é jogo Tá ligado É informação E você vai gastar Muito do seu tempo Naquilo E o meu tempo Eu gosto de deitar Aqui na minha cama Aqui Botar um filme E assistir Tá ligado Tá ligado Porque eu já passo Esse dia Eu tava com Minha cabeça Passava o tempo todo Indoendo Porque eu tava usando Muito meu cérebro De manhã Eu gravava os reacts O react é suave Que eu tô assistindo Aí depois Eu estudava Estudava até meio dia Aí de meio dia Até três horas Eu escutava Livros de conhecimento Eu botava um audiobook Aqui Mas os livros Eram sempre sobre informações Tipo Melhorar Tá ligado Ficar mais inteligente ainda Saí Durante Durante o meu trabalho Que eu trabalhei na padaria Pra quem não sabe Ah não Tu queima arroz A galera sempre pergunta isso Manuco de vocês Aí Eu tô na padaria Aí eu saí da padaria Ah Eu vou pra minha faculdade Porque eu estudo até dez horas da noite Eu chego dez horas da noite E vou deitar Acordo quatro horas da manhã Pra gravar react E tipo É isso todo dia Tá ligado Teve um dia Que eu tava muito sobrecarregado De tanta informação Que eu tava recebendo Durante o meu cotidiano Eu passei uma semana só Fazendo nada Filho Fazendo nada Nada Fez um site Chamado É o Cicada Onde você pode Simplesmente Copiar e colar Uma mensagem Que você acha Que era o Cicada Pra saber se ele é o M E ele vai fazer Todo esse processo De verificação Automático Pra você Tudo que você precisa fazer Pra saber se é o Cicada É jogar no site É dar Ctrl C Na mensagem E Ctrl V Nesse site Não tem como ser mais fácil Pronto Você sabia Agora não tem mais como errar O Cálice Sagrado Santo Grau Santo Grau Perfeito A primeira coisa Que eles deram pra gente Foi uma maneira De ter certeza Que a gente tá Fazendo enigmas deles E não nenhum fake Mas é só pra isso Que a chave PGP Vai adiantar Isso aqui não serve Pra resolver Nenhum outro enigma Agora voltando Pro enigma Lembra daquela postagem Problemas Lembra Toda bizarra É um estereograma Criado usando Uma imagem Do Rei Arthur Essa imagem aí Caso você não conheça Estereogramas São imagens Que criam Uma ilusão De ótica Meio 3D Aquas imagens Que você tem Que ficar meio vesgo E achar Uma perspectiva certa E aí o seu cérebro Vai ficar um pouco bugado E ele vai achar Que tá vendo Uma imagem 3D Uma bugada Nesse caso Esse estereograma Específico Formava a imagem De um cálice Usando aquele Outguest Nessa imagem Você encontra Uma mensagem A chave Sempre esteve Bem na frente Dos seus olhos Essa não é a busca Pelo Santo Graal Pare de fazer as coisas Mais difíceis Do que elas são Boa sorte 3301 Nessa imagem inteira A verdadeira dica Na verdade Tá no nome Do cara Que postou Essa imagem Imago É o último estágio De um inseto Na metamorfose É basicamente O momento Em que um inseto Se torna Por exemplo Essa é uma cigarra Ou melhor Em inglês Cicada Entrando no estágio Mas isso na verdade É mais uma Piada espertinha Do cicada Porque A dica de verdade É que Imago É imagem Em latim On É no E nib É ponta Ou seja Imago no nib Pode ser traduzido Para imagem na ponta Provavelmente Se referindo A imagem na ponta Superior do Reddit Essa imagem Que é a primeira coisa Que você vê Quando entra Esses riscos E pontos São numerais Maias Pegando uma tabelinha De números Maias E convertendo Os nossos números Eles são 10 2 14 7 19 6 18 12 7 8 17 0 E 19 Mas esses números Sozinhos Não significam nada Até você comparar Esses números Com o título Do Reddit Que a gente está A2 E7 J6 I C 7 8 H 0 E o código Continua Ou seja Se você alinhar Esses dois Claramente As letras De cima Representam Os números De baixo O A Representa 10 E É 14 J É 19 I É 18 C É 12 H É 17 E J 19 Usando isso Como base Você consegue traduzir O título inteiro Para uma sequência De 19 números E essa sequência De números Provavelmente É a chave Que o Imago Estava mencionando E é basicamente Assim que ela funciona Primeiro você vai pegar Todas essas postagens Sem sentido E vai colocar Todas elas Num bloco de texto Onde cada post É uma linha Agora a gente pega Os nossos números E usa como base De cifra de César Meu Deus do céu Você volta 10 letras do alfabeto A segunda letra Você volta 2 letras do alfabeto Na terceira letra Mano, isso não deve Dar trabalho não Deve não Deve não E você vai traduzindo O resto do código Inteiro assim Até você ter Um texto inteiro O texto é uma parte De uma história Do Rei Arthur Chamada A Dama da Fonte A Dama da Fonte É um trecho De um livro Chamado Mabinogion O Mabinogion É uma coletânea De histórias celtas Muito antigas E ele contém histórias Que foram escritas Até 600 anos atrás E a Dama da Fonte É a história De um cavaleiro Que perde o amor Da vida dele Por dedicar muito tempo A sair de suas aventuras E Mabinogion Aliás É um anagrama De Imago Onnib A verdadeira dica Era essa O tempo todo E isso explica Obviamente Todas as dicas Sobre Rei Arthur Até agora Da hora Da hora Números primos E matemática Ok Agora a gente tem Um texto enorme Dividido por linhas E a gente tinha Um código de livro Lembra Na imagem do pato Aquela lista de 1, 2.20 2, 2.0 Ah, então Essa primeira coisa Pode ser o capítulo, né 3, 3, 2.5 Isso é um código de livro E ele é bem simples De fazer na verdade O primeiro número Representa a linha do texto E o segundo número Representa a letra Dessa linha Ou seja 1, 20 É a primeira linha A vigésima letra Decifrando o código inteiro Você encontra a frase Nos ligue no número De telefone 2, 1, 4 3, 9, 0 Eita, porra 08 Ok Ligando pra esse número De telefone Alguém atendia E uma gravação É muito bom, mano É meu ouvido Ah, meu ouvido 3-3-0-1 Voltando para aquela imagem original A gente tem 3-3-0-1 Hora de achar os outros dois números escondidos Ironicamente, eles na real não estão escondidos de maneira nenhuma O tamanho da imagem era a resolução 509 por 503 E esses dois números são números primos Ou seja, o próprio tamanho da imagem Eram os números primos que a gente estava procurando 509 vezes 503 vezes 3301 Você encontra 845.145.127 .com E talvez você não tenha percebido Mas esse número já apareceu antes aqui Quando a gente foi verificar a assinatura do Cicada Esse número estava no nome dele Entrando em 145.145.127.com Pela primeira vez A Cicada A gente tem oficialmente A logo da Cicada 3-3-0-1 E embaixo disso tinha uma contagem regressiva Mais uma vez a logo do Cicada Não era só a logo do Cicada Se você usasse Photoshop Você viria um monte de quadradinho Ou seja Outgas Usando Outgas A mensagem era Você fez bem chegar até aqui Paciência é uma virtude Volte às 17 horas do dia 9 de janeiro 3-3-0-1 E obviamente verificando se essa mensagem é oficial do Cicada É oficial São eles Tá tudo certo No fim da contagem regressiva O site foi atualizado com isso Um monte de coordenadas E agora que a história começa a ficar um pouco mais interessante Tá bom Essas 14 coordenadas Estão espalhadas pelo mundo inteiro Mais precisamente Nos Estados Unidos Na Austrália Na França Na Coreia do Sul Eita 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 Que ir pessoalmente Nessas coordenadas Para ver se Caralho Elas encontravam alguma coisa E elas encontraram Em todas essas coordenadas Foram encontrados Pôsters Com a logo da Cicada 3301 E um código QR Embaixo Escaneando esses códigos Com o seu celular Você podia encontrar Duas mensagens diferentes Dependendo do pôster Que você escaneou E no final Dessas duas mensagens Tinha a mesma coisa Vocês compartilharam demais Até agora Nós queremos os melhores E não os seguidores Os primeiros a chegarem aqui Receberão o prêmio Boa sorte Ó Meu amigo O que deve O que deve ter de brigar É que tipo Como todo mundo Como todo mundo se reuniu Mas acho que Para cada canto Era a mesma mensagem Né Para todo mundo chegar Ao fim Mas eu queria saber Que é que eles ganharam Filipe A partir daqui As coisas começam a ficar Bem interessantes Então eu vou deixar Para a próxima parte Onde a gente vai ter que Finalmente entrar Na famosa Deep Web E eu vou ter que Decifrar alguns Caralho Espero ver você lá Muito obrigado Por ter assistido Valeu Edição Filipe Fari Parabéns editor Você é pica Mané Você é pica Em janeiro de 2012 Ah não Eu achei que tu ia acabar Agora Leozinho Achou errado Otário E foi postado Foi postado no fórum Uma imagem que dizia Procurar indivíduos Altamente inteligentes Dentro dessa imagem Tinha um link Esse link levava Para outra imagem Que levava Para outro link E esse outro link Levava a um livro Decifrando o código Desse livro Você encontrava Um site E nesse site Uma lista de coordenadas Indo para essas coordenadas Foram encontrados Diversos posters Com o logo De uma cigarra E um código Que há embaixo Para onde esses códigos vão E quais são os próximos Enigmas a partir daqui É o que a gente vai Descobrir hoje Investigando a Cicada 3301 Eu sou o Celbit E caso você esteja meio perdido Significa que você não assistiu A primeira parte Da minha série Sobre Cicada 3301 Então recomendo Que você assista Para ter o contexto inteiro Vamos continuar De onde a gente parou Aquele monte de QR Code Espalhado pelo mundo Dependendo do pôster Que você escaneasse Você encontraria Uma mensagem diferente E a gente vai seguir Esses dois caminhos Para ver exatamente O que tinha em cada um deles Caralho O primeiro caminho Tinha essa mensagem Um poema de uma morte Se apagando Com o nome de um rei Para ser lido Apenas uma vez E então desaparecer Infelizmente Não poderia se manter desvisto E depois disso Um monte de número Dois pontos números Ou seja A gente já viu isso antes Isso é um código de livro A gente vai ter que achar Um livro Ou um texto E usar esses códigos De linha e letra Para encontrar uma mensagem O nome de um rei Da mensagem Está se referindo A um cara chamado Herodes Agrippa Que foi um rei Da judéia Que é uma parte De Israel Então o poema O rei Herodes Não aparece na bíblia Que tem o nome dele É Agrippa Um livro dos mortos Em 1992 Um grupo de artistas Criou um poema De 300 linhas E esse poema Falava sobre a incerteza E a natureza Das memórias humanas E como elas são Impalpáveis Pelo tempo Mas o mais interessante Sobre esse Agrippa Um livro dos mortos É que ele não é Um livro de verdade Ele foi publicado Dentro de um disquete A real magia desse Agrippa É que quando você Colocava o disquete No seu computador Você só ia ter Uma chance De ler esse poema Quando o poema Acabava Ele automaticamente Se criptografava E deletava o programa Oxi Ou seja É um poema Sobre a memória humana Que só pode ser lido Uma vez E depois disso Ele automaticamente É destruído Se tornando exatamente Aquilo que ele retrata Só uma memória Muito bonito Muito bonito Pena que a gente Vai ter que estragar A magia Pra poder resolver Esse enigma Desculpa Assim como a mensagem Dava a dica Infelizmente Não pode se manter Desvisto Então a gente vai ter que Ver esse poema de novo Foi mal aí Então usando o nosso código Onde o primeiro número É a linha E o segundo número É a letra Você encontra isso Aqui no meio Você também tem O produto dos dois primeiros primos Ou seja Os dois primeiros números primos São dois e três Você faz dois vezes três E tem seis Aí você coloca Fazendo isso Você encontra Isso Link.onion Caso você não conheça .onion É um sufixo Usado na reditor Caso você nunca tenha Ouvido falar em reditor Só é Uma parada que não mostra O seu IP Tá ali Aí você consegue É por isso que a gente Sempre fala Entra na Deep Web Aí você tem que precisar Desse bagulho aí Que é o Thor É um lugar onde Os servidores e os usuários Permanecem anônimos E ficou popularmente conhecido Como Deep Web Finalmente chegamos Na famosa Deep Web Mas antes de continuar Vamos ver qual era o outro caminho Que a gente podia ter seguido O Thor é a Deep Web Faz sentido Mano Faz sentido Pra caralho Porque assim Eu lembro Eu lembro que antigamente Eu assistia Eu assistia vídeo De Deep Web Pra caralho A Deep Web A galera sempre fala Ah Deep Web É tipo camadas Mas a Deep Web É internet É internet Tá aliado Na hora que você pesquisa Com o Google na internet O Google Ele joga pra você Só as pesquisas Mais confiáveis E mais Legalzinha Tá aliado Menos perigosa Pra você Só que o Thor Você consegue Todas essas camadas Galera sempre fala Por camadas né No Thor Você joga o que quiser Aparecem camadas E você consegue Achar desgraça lá Escaneando o outro QR Code Você encontrava Essa mensagem Em 29 volumes O conhecimento Foi obtido Quantas linhas de código Faltavam Quando o Mabinogion Pausou? Vá nessa distância E encontre O meu primeiro nome Em 29 volumes O conhecimento Foi obtido Se refere A enciclopédia britânica Que é uma enciclopédia Separada em 29 volumes Diferente Quantas linhas Faltavam Quando o Mabinogion Pausou? Se refere Aquele Reddit Que a gente tinha Feito mais cedo Do Rei Arthur Acontece que os posts Desse Reddit Eles iam acontecendo De tempo em tempo Algumas horas Em algumas horas Mas os códigos Pararam de ser postados Na linha 69 E o código de livro Que a gente tinha Para decifrar isso Ia até a linha 75 Então estavam faltando Seis linhas Depois de um tempo Esses códigos Voltaram a ser postados E aí a gente tem O texto inteiro Mas ele pausou Na linha 69 E faltavam Seis linhas Para completar A mensagem fala Para ir até essa distância E encontrar O meu primeiro nome Então você vai Até o volume 6 Da enciclopédia britânica E encontra O primeiro nome deles Foda Cicada Na descrição de Cicada No sexto volume Da enciclopédia Você Mano a galera É muito inteligente Para fazer essas paradas Né mano Puta que par Mano o cara Tipo eu não estou falando Do céu Que está desvendendo Eu estou falando Do cara que fez Essa porra Viu bicho Puta que par O cara tem que ser Do caralho Na moral Na moral Tipo de livro Linha letra Linha letra E você encontra Isso Mais um link .onion Mais um link Para a Deep Web Deep Web Agora sim Entrando nesses links Da Deep Web Você encontraria Isso Parabéns Por favor Crie um e-mail novo Num serviço gratuito E público da web Um que você nunca Tenha usado antes E insira ele Aqui embaixo Nós recomendamos Que você faça isso Enquanto ainda usa o Thor Para se manter anônimo Nós iremos te enviar Um e-mail Nos próximos dias Na hora em que Vocês chegaram Nessa página Quando você receber Volte nessa página E adicione o número Com uma barra No URL Por exemplo Se você recebeu Esse número Você deve ir até O link Da Deep Web Barra Esse número 3301 Seguindo essas instruções As coisas Começam a ficar Mais complicadas A partir daqui A Cicada 3301 Queria só os melhores E não os seguidores Então eles cortaram fora Todo mundo Que chegou atrasado Se você não conseguiu Colocar seu e-mail A tempo Você tá fora do Cicada O e-mail recebido Tinha um código Exclusivo pra você E colocando esse código No link da Deep Web Você encontrava A próxima parte Do Enigma Que era só seu Mas Antes da gente Continuar o Enigma Vamos focar No final Dessa mensagem Existe uma segunda chance Para adquirir Seu Enigma único Siga a dica Dos números Ponto TK Pra encontrá-la Então na verdade Se você não conseguiu Colocar o seu e-mail Mais cedo Você ainda tem Uma segunda chance De entrar na Cicada Ironicamente Eles falaram isso Porque é nada a ver Porque é nada a ver A gente não quer A gente não quer A gente não quer A gente não quer Qualquer um A gente quer os melhores Porque é só uma parada De tempo É complicado dizer Que Tá só os melhores Ali É tipo Ó A gente vai fazer o que Se vocês chegarem No Japão Se fosse vazar um pouco Para a galera conseguir Ter a segunda chance Ok Existe uma segunda chance Para entrar no Cicada 3301 Só que Essa segunda chance Nunca foi documentada Eu procurei bastante E não tem em lugar nenhum Da internet Qualquer relato Que pudesse indicar O que seriam esses enigmas O que seria Essa segunda chance Em 2012 A Cicada 3301 Não era tão famosa Então tinha poucas pessoas jogando E tinha menos pessoas ainda Que chegaram nesse estágio Do enigma Então infelizmente Essa parte do enigma Do Cicada Vai continuar um mistério Para sempre É legal também Ter um mistério É o que eu diria Se eu desistisse fácil E agora que as coisas Vão ficar um pouco diferentes Durante as mesmas pesquisas Eu acabei encontrando Um depósito de arquivos De um dos jogadores De 2012 E esse depósito de arquivos Era basicamente Uma pasta Com todos os arquivos Relacionados ao enigma Do Cicada 2012 Meio que fora de contexto Só que enquanto eu escrevia Eu percebi uma coisa estranha Tinha alguns arquivos Ali no meio Que não faziam sentido nenhum Em nenhum lugar da internet Tinha alguém falando Sobre a existência Desses enigmas A princípio eu achei Que podiam ser enigmas Falsos ali no meio Mas usando o Altguese E pegando a assinatura PGP deles É o Cicada É assinado oficialmente São enigmas oficiais Do Cicada Mas ninguém comentou Sobre eles Foi então que eu percebi Que um desses arquivos Era o que parecia Ser o código fonte De um site Mas ele estava Completamente Vazio E a única coisa Que tinha Era o título Do site Que era Um monte de números Então realmente Alguma coisa Especificamente Aqueles números Que você encontrava Quando você multiplicava 503 por 509 Por 3301 Daquela imagem inicial Aquele que se você Colocasse ponto com Depois Você encontraria As coordenadas Do pôster Vendo isso Eu saquei na hora Que esses eram Os enigmas Da segunda chance E como não existe Em lugar nenhum Da internet Nenhum tipo de relato De quem passou Por essa segunda chance Eu mesmo Vou ter que decifrar Como esses enigmas Eram resolvidos Isso vai ser divertido Será que eu teria conseguido Entrar na segunda chance Do cicada 333 Eu queria Isso é da hora Mano Não Eu acho da hora Esse enigmo Que tipo É uma comunidade Como Não acredito As mentiras Dele também Se encerrou Você fala Ele lançou dois E o Selby Tinha voltado Vamos esperar ele voltar Pelo amor de Deus Eu quero muito Mas tipo Isso daqui Era questão de tempo E nisso A comunidade se juntou Tem o fórum Onde ele debatia Eu acho da hora A comunidade Porque se forma Comunidade Pra isso Eu acho do caralho Segunda chance Do cicada 3301 Entrando nesse enigma Eu só tinha que entender Mais ou menos O que era Esse monte de arquivo Da segunda chance Porque tava tudo Meio que jogado ali Não tinha uma ordem específica Mas considerando O que a gente já tem Do cicada Da dica deles O números.tk Você entraria No site Daqueles números 845 milhões Blá 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 .tk Entrando nesse url Você era recebido Com essa imagem Uma pintura De uma mulher Num barco Pesquisando Sobre essa imagem Eu descobri Que era uma pintura Chamada A Dama de Charlotte Que era inspirada Por um poema Que também chama A Dama de Charlotte Que foi escrito Em 1833 E adivinha só Esse poema Era inspirado Numa história Do rei Arthur Assim como Todos os enigmas Que a gente teve Até agora Mudando essa imagem No photoshop Estourando os níveis Dela Eu percebi Que ela tinha Um monte de quadradinho O altguess Dessa imagem É que é o nosso Verdadeiro enigma Perdeu a rodada 1 Que é uma segunda chance Aí pô Realmente é E um monte De números Embaixo dele Com a sorte 3301 Entrando no link A gente encontra Isso Essa imagem Então o nosso enigma É literalmente Só uma imagem E um monte de números Esses números São claramente Mais um código de livros O Cicada gosta Bastante de usar eles Mas o que que é Essa pintura De um anjo Um demônio Tem o sol Em cima do mar O que que é isso Buscando por essa imagem Eu encontrei Uma versão Um pouco maior dela Que tinha uma frase Quase da decente Né Energia é um encanto eterno Pesquisando por essa frase Energia é um encanto eterno Eu descobri que ela vem De um livro Chamado O Casamento do Céu e do Inferno Pelo William Blake Esse livro foi escrito Em 1790 Então eu procurei Pelo livro inteiro Na internet E encontrei Algumas edições Diferentes dele E descobri Que essa parte Da Energia é um encanto eterno Vem de um trecho Chamado A Voz do Demônio Esse livro O Casamento do Céu e do Inferno É basicamente Um livro inteiro Sobre profecias E essa página Em específica Da Voz do Demônio É uma página Que refuta Várias profecias E crenças cristãs Isso aqui é o qual É a primeira edição Quinta edição Sétima edição É do mesmo livro Tá ligado Só que a edição Meio que ela muda É alguma atualização Que mudou Ou mudaram Alguma piada Tá ligado Acontece muito Tipo a galera Faz uma piada errada Hoje Aí Soltou o livro Ah todo mundo Começou a falar mal Quando sai a segunda versão Dele Já vai ter censurado A piada já foi Virou outra É tipo um bagulho assim Ele foi reeditado E relançado tantas vezes Com linhas diferentes Isso acontece muito Em livro Como eu trabalho Ou como eu estudo Na faculdade Tem muitas versões De livro Tá ligado E nessas questões É sempre atualização Tipo Ah Teorias Teorias mudam Teorias são refutáveis Aí quando muda a teoria Aí já tem que Faz uma alteração Ali naquele livro Ali hein Passamentos diferentes Que eu não tinha como saber Qual era a página certa Qual era a edição certa Pra pegar Esse código Na verdade eu tinha sim Só que eu não tinha percebido ainda É a cicada 3301 Que a gente tá falando Eles não iam falar Pra você pegar Um livro qualquer Ou qualquer edição Eles iam querer Uma versão bem específica Desse livro Então eu comecei a procurar E revirar na internet Até que eu finalmente encontrei Fotografias Do livro original Do casamento Do céu do inferno Que tem mais de 200 anos Escrito por William Blake E o interessante desse livro É que ele não foi Um livro escrito Casualmente Assim no papel Ele foi Cravado Em painéis de metais Pra que você pudesse Molhar esses painéis Com tinta E pressionar ele Em papéis Pra você ter um sistema De impressão Em 1790 Caralho E olhando as fotos Desse livro original De 1790 Que coisa linda Mano Eu me deparo Com isso A voz do demônio A página original Da voz do demônio E olha quem tá aqui embaixo O nosso amiguinho Do enigma Então eu finalmente Peguei o meu código de livro E comecei a aplicar Nessa página E eu comecei a encontrar C C G I N I Z I G Que? Não tava fazendo sentido nenhum Tinha alguma coisa errada Mas ainda bem que eu sou teimoso E eu peguei até o final Dessas Os últimos seis códigos Davam Ponto O M I O M Ponto Onio Era um link Da Deep Web Encontrei Eu tive que achar um livro Original De 1790 E usar o código nele Mas eu encontrei E entrando nesse site Não tem nada Você não encontraria nada Não tem nada no site E eu não digo isso Porque se você tentar Entrar hoje no site Ele vai estar fora do ar Mas naquela época também Ele não tinha nada Era um site completamente em branco AC Photoshop A única informação que esse site tinha É que o nome da aba dele O título do site Era o número Que a gente botou no link Tá E Conte que você vai Pra um enigma nisso Mas a verdade Obviamente É que esse site Parece não ter nada Mas ele esconde Muita coisa Abrindo o código fonte do site Analisando o código Que forma o site Você encontra o título Do número Que tá lá em cima E nada Ou será que não é nada mesmo Estranhamente O código fonte desse site Tem um espaço enorme De vazio Entre o começo do código E o final do código Mas é um espaço vazio enorme Não tem absolutamente nada É como se alguém tivesse Dormido em cima da barra do espaço Mas se você selecionar Essa área vazia do código Você percebe um negócio interessante Ela não é exatamente vazia Cada linha tem uma quantidade Diferente de espaços Só que isso como um código Obviamente não forma nada Então parece que o site é vazio Mas na verdade Tem informação escondida Dentro do código E essa informação É literalmente A barra de espaço Que é vazia Eu tenho um monte De barra de espaço Que enigma é esse É o enigma vazio Pra onde eu vou com isso Só que aí eu percebi Que não eram só barras de espaço Quando eu tava passando o mouse E selecionando eles Pra contar quantos espaços tinham Deve ter alguma letra Tá ligado? Invisível Tipo branca Não sei Eu sei que o meu professor É um animal Ele passou um trabalho Pra gente Aí Tava só as perguntas Na hora que eu fui Reformular algumas coisas Eu passei o selecionar Aí tava as respostas Só que a resposta Tava com a cor branca Ou seja A resposta já tava lá Só que tava com a cor branca Eu percebi que tinham espaços Pequenos E espaços bem maiores Que não fazem sentido nenhum Como é que você faz um espaço Maior que o outro no teclado? Apertando a tecla Tab Se você apertar Tab Você vai fazer um espaçamento Muito maior Pra você poder organizar Os seus textos E se você apertar espaço Você só aperta espaço Normalmente Então tinha Espaço pequeno E espaço grande Mas então pensando Em linhas longas E linhas curtas Você pensaria no que? Código Morse? Não tem como ser código morse Porque código morse Você precisa De algum tipo de separação Entre uma letra e outra Senão você nunca vai saber Onde uma letra começa E a outra termina Então eu tive uma ideia Eu peguei todos esses espaços Que tem escondido Dentro do código do site Copiei eles Fui pra um site Que substitui caracteres Ou seja Ele pega um caractere E substitui pelo outro E colei nesse site Aí nesse site Eu mandei ele pegar Todos os espaços pequenos E substituir por 1 E todos os espaços grandes Substituir por 0 Quando eu fiz isso Eu encontrei Isso Traduzindo esse código binário Pra ASCII Ou seja Pro texto normal Parece um pênis A gente encontra Isso A gente tem um monte De números E uma assinatura PGP E verificando a assinatura PGP Se é adocicada É adocicada É oficial E eu oficialmente Acabei de decifrar O meu primeiro enigma Da cicada Que divertido Esse era o enigma Da segunda chance Da galera que chegou atrasada E não conseguiu receber os códigos Pelo e-mail Então Esses números Que a gente encontrou Provavelmente A gente vai ter que fazer O mesmo processo Do que a galera do e-mail fez Que é pegar eles E colocar depois Do onion No URL Entrando nesse link Você ia encontrar A mesma coisa Que a galera do e-mail Da primeira rodada Também tinha encontrado E ia pra próxima etapa Do enigma A etapa final E a partir daqui Começam os enigmas Mais difíceis E os enigmas finais Do cicada de 2012 E também são Na minha opinião Os mais criativos E mais interessantes Então eu vou deixar Pra próxima E última parte Da minha série Do cicada de 2012 Vai ser agora meu pratão Onde eu vou explicar Como que se resolviam Os outros dois enigmas E a gente vai conversar Um pouco sobre O que acontece Quando você vence O cicada de 2012 Ah é verdade né Espero que você tenha gostado Desse vídeo E muito obrigado Pelo apoio Na primeira parte Dessa série de cicada É muito gratificante Ser recebido de volta Desse jeito Eu fico muito feliz Que eu decidi Eu mesmo pesquisar E investigar Sobre esse assunto Que é tão popular Na internet Porque eu acabei descobrindo Coisas que eu não tinha lido Em lugar nenhum E isso já é gratificante E isso já é gratificante O suficiente E eu vejo você Na parte final Dessa temporada Até lá Da hora Da hora Da hora Então comenta Você não vai morrer Você não vai morrer não Tomara que não morra Em 2012 Uma imagem anônima Foi postada na internet Dizendo que os caras Individos altamente inteligentes Escondido dentro do arquivo Dessa imagem Foi encontrado um código Que decifrando esse código Ele se transformava Num link Esse link levava Pra outro enigma Que levava a um Reddit Que levava a um livro Decifrando o código Desse livro Uma mensagem foi encontrada Os ligue no número de telefone 214-390-9608 Ligando nesse número de telefone Uma gravação Com outro enigma Era tocada Tem três números primos Associados com o fone original Vamos lá Reservar esse resultado Que a gente já viu Essa mensagem só será RSA Ou seja Note que ela A pessoa que escreve Em qual é o próximo É salvar ele em outro lugar Porque a própria mensagem Disse Essa mensagem Acho que já passei Aqui Acho que já passei Essa mensagem só será Exibida Uma vez Aqui está uma mensagem Criptografada com RSA Módulo Crypt RSA Pro Disponível no Cpan E logo depois disso Um monte de caracteres aleatórios Ou seja Essa é a nossa mensagem Criptografada Aqui está a chave pública Que foi usada Pra criptografar Note que ela tem Um módulo de bits baixo E por isso Ela é quebrável Embaixo disso A gente tem dois valores Um valor é um E E o outro valor é um N A mensagem criptada É um número Cada pessoa que chegou até aqui Recebeu uma mensagem única Criptografada com uma chave única Vocês não devem colaborar entre si Compartilhar a sua mensagem Ou a sua chave Vai resultar em não receber o próximo passo Boa sorte 3301 Ah porque cada um vai ter a mesma chave Caralho Cada um vai ter uma chave única Aí se você compartilhar Ele vai saber que foi você Aí você se forde Agora a primeira coisa Que você tem que fazer com esse enigma É salvar ele em outro lugar Porque a própria mensagem disse Essa mensagem só vai ser mostrada uma vez Então se você atualizasse a página O enigma inteiro teria sido deletado Pra impedir que outras pessoas Puressem entrar no seu link E fazer o seu enigma Ele é seu enigma E ninguém mais pode ter acesso Agora vem comigo RSA é um sistema de criptografia Que usa duas chaves diferentes Uma pública E uma privada E com uma lógica bem parecida Com o sistema PGP Que a gente já viu antes A chave pública É usada pra esconder a mensagem E criptografar a mensagem E a chave privada É usada pra destravar a mensagem E descriptografar Mas o que importa Pra gente decifrar isso é Aqueles valores N e E Que o Cicada passou pra gente Eles são a chave pública E esse valor N Ele é o resultado Da multiplicação De dois valores primos Bem grandes Então se você conseguir descobrir Quais foram os dois números primos Que foram multiplicados Pra formar esse N Você consegue decifrar A chave privada E decifrar Pra gente usar alguma regra De número De matemática que tem Se não tiver é foda Pra mensagem Esse valor de N Ele é bem pequeno Então a gente consegue decifrar Quais foram os números primos E sim Esse valor aqui É pequeno Comparado ao que normalmente é O valor N Se o valor N fosse Como é normalmente Que é esse aqui Você levaria tipo anos Pra calcular exatamente Quais foram os números primos Que formaram isso daqui Mas já que o valor N É bem pequenininho A gente consegue quebrar Então o caminho pra descobrir Quais são os elementos Que formam uma multiplicação Fatoração Fatoração é justamente isso É você pegar um número final E tentar descobrir Quais são todas as multiplicações possíveis Pra formar esse número Então o ideal É você pegar uma ferramenta Que isola todos os números primos E ver se eles são fatorais Desse número final Depois de algumas horas Processando vários números primos Você finalmente encontra Dois números primos Que multiplicam perfeitamente Pra esse valor final Agora você precisa gerar a chave Ele usou alguma coisa Da internet Não tem condição 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 A gente fez isso na cabeça Não está na cabeça Eu fiz o negócio dele na cabeça Eu fico louco Eu fico louco boy Na moral Na moral Pra isso Você precisa ir pro sistema Que gerou as chaves E o Cicada escreveu Qual foi o sistema Era aquele módulo Perl Que estava escrito na mensagem Sendo assim A gente só precisa pegar Aqueles dois números primos Que a gente achou Mais o número E Que o Cicada passou pra gente Usa o módulo Perl de criptografia Pra achar as chaves Que ele gera Com esses valores E a gente vai ter A chave pública E a privada E a gente consegue decifrar O que a mensagem era E a mensagem era isso Um monte de números E mais uma vez Você pega esse monte de número Volta pra aquele link .onion E coloca Barra Esse número E você encontra Mais um enigma Mas peraí Antes da gente continuar Você deve estar se perguntando Se esses enigmas Eram exclusivos Pra cada pessoa E ninguém mais podia ver eles Como que a gente tem acesso A esses enigmas então? Olá Você compartilhou suas informações online Você agora foi removido Por completo Alguém Alguém compartilhou, né? Mesmo que você decifre a chave Não importa Pois você demonstrou Que não é confiável Pra seguir sequer simples instruções Obrigado por ter participado Até aqui Adeus Essa é uma mensagem Que apareceu na internet E ela é assinada Pela cicada Com o PGP Então é realmente deles Então foi isso Que eles enviaram Pra pessoa Que vazou Esses enigmas Último enigma E aí Como é que Oxi Voltando pro enigma Agora Colocando a resposta certa No site Você receberia Um outro e-mail Com um arquivo De áudio Mais especificamente Um arquivo .midi Midi significa Interface musical De instrumentos digitais E é basicamente Uma maneira digital De escrever Notas musicais E a duração delas Bom Abrindo o arquivo midi Que o cicada enviou Ele toca Essa música Então no e-mail Tinha esse arquivo midi Que é basicamente Um arquivo com informações Sobre uma música E uma mensagem Essa música É seu caminho Outra parada No caminho Para o esclarecimento Siga-o E não compartilhe Deixe o refrão Ser o seu guia Para as profundezas Deixe os padres Dos corvos do amanhecer Não mais em preto mortal Com roucas notas Amaldiçoarem os filhos Da alegria Nem seus filhos Ah, essa segunda parte Ela parece ser Algum livro Aceitos Os quais Tiranos Permite que livremente Definam os limites Ou construam os tetos Nem chame aquela palha Da religiosa luxúria De virgindade A que deseja Mas não age Pois tudo que vive É sagrado Isso que a gente acabou de ler É um trecho de um livro Chamado O Casamento Do Céu e do Inferno Que sim É o mesmo livro Que a gente usou Para resolver o Enigma Da segunda chance Mais cedo Esse trecho Da obra Uma Canção de Liberdade Especificamente É chamado de Refrão Inicialmente Abrindo esse arquivo MIDI Você só ouviria Uma música E você acharia Que só tem que trabalhar Com essa Mas se você usar Softwares Que convertem arquivos MIDI Para texto Você descobre Que tem uma segunda música Escondida Dentro desse arquivo também O Enigma mandava A gente usar esse refrão Como nosso guia Então pegando cada letra Desse refrão E colocando na ordem Das notas da música Escondida Um padrão interessante Surgia Cada letra desse texto Era equivalente A sempre a mesma nota Ou seja Toda vez que tinha um L Ele era respectivo A essa nota Todos os Z Encaixavam exatamente Nessa nota E assim em diante Com essa informação Então a gente consegue Criar um alfabeto Com as notas musicais Cada nota representava Uma letra Beleza Agora que a gente tem Esse alfabeto De notas musicais Que a gente encontrou Na música escondida Do arquivo Vamos na música Que não estava escondida E substituir As notas musicais Que a gente tem Pelas letras Respectivas delas O problema é que Não tinha nenhuma nota Igual a da segunda música Nenhuma nota Que aparecia na segunda música Era igual a da primeira Então esse alfabeto inteiro Que a gente montou De notas musicais É praticamente inútil Só que na verdade Não tanto Analisando esse alfabeto musical Claramente as primeiras letras Eram representadas Por notas mais curtas E as últimas letras Eram representadas Por notas mais longas Então a gente tem que voltar Para aquela música inicial Organizar todas as notas dela Da mais curta Até a mais longa E substituindo agora Com esse alfabeto As notas musicais E com as respectivas letras A gente encontra A mensagem final Muito bem Você provou ser muito dedicado Para chegar tão longe Tem que ser dedicado mesmo Para adquirir o esclarecimento Tem que ser dedicado mesmo Crie uma chave PGP Para o seu endereço de e-mail E faça um upload No servidor de chaves do MIT E então Criptografe a seguinte lista de palavras Usando a chave pública do Cicada 3301 Assine com a sua chave Então mande o texto criptografado E assinado Para o e-mail O qual você recebeu seus números As suas palavras são Casa, elefante, língua, loja, bola, intelecto, telhado, longe, orelha, luta Essas são obviamente palavras completamente aleatórias Só para ninguém conseguir chutar talvez quais palavras seriam Eles mandaram só um monte de palavras aleatórias Então basicamente o que você tinha que fazer Era pegar a chave pública PGP do Cicada Criptografar essas palavras Pegar uma chave que você criou A sua chave PGP privada E carimbar essa mensagem com a sua assinatura E agora você pega essa mensagem E envia para o Cicada Eles vão verificar se essa mensagem foi assinada E agora você pega essa mensagem E envia para o Cicada É do céu Porque aí valeu Estou em setembro atrasado Eles vão verificar se essa mensagem foi assinada pelo seu e-mail E se as palavras estão certas E se tiver tudo certo Você está dentro Depois de todo esse processo Você receberia um e-mail final Um convite O tão aguardado recrutamento do Cicada 3301 Em 2012 Nos grupos de internet Que estavam juntos conversando Sobre como resolver os enigmas As pessoas que supostamente receberam esse convite Simplesmente sumiram E depois de alguns dias A Cicada 3301 Fez essa última aparição oficial Eles postaram uma mensagem naquele Reddit Que tinha toda a história do Rei Arthur Olá Nós encontramos os indivíduos que procurávamos Sendo assim A nossa jornada de um mês Termina aqui Por agora Obrigado por sua dedicação e esforço Se você não foi capaz de completar o teste Ou não recebeu um e-mail Não se desespere Haveram outras oportunidades como essa Obrigado a todos 3301 PS Um monte de número E depois disso O silêncio Algumas outras mensagens do Cicada 3301 Apareceram em 2012 Mas nenhuma delas tinha assinatura oficial do Cicada Então eram falsas Alguns meses se passaram E as pessoas só esqueceram do Cicada 3301 E continuaram vivendo a vida delas normalmente Mas é o primo Até 2013 Exatamente um ano depois No mesmo dia daquela primeira postagem em 2012 Eles voltaram Olá de novo Muito obrigado por ter assistido até aqui Eu espero ver vocês nas próximas partes Da minha série de Cicada 3301 Mas acabou Recifrando os próximos anos E o que a organização realmente é no fim das contas Se você quiser ser avisado Quando as próximas partes dessa série saírem Você pode só se inscrever nesse canal E ativar o símbolo de notificação Que o YouTube vai te mandar o vídeo Diretamente quando ele sair Muito obrigado por ter assistido E eu vejo você no próximo vídeo Valeu Como vocês devem estar vendo pelo título Vem nesse trezo do nada Vem nesse trezo do nada Mas acabou Ó, me segue na Twitch Peraí, vou encerrar ainda Segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Leozinho React Apertou Enter Olha eu aí, ó Mano, tipo Cadê o resto, hein? Cadê o resto? Não, o pior é que eu queria saber O que é que eles ganharam O que é que aconteceu com eles O que é que sumiu O que é que eles ganharam Porque, tipo, só acabou Só acabou, mano Meu Deus Meu Deus Agora eu vou ficar curioso, boy Assisti tudo de uma vez Pra mim não ficar com dúvidas nenhuma Agora eu vou ficar com dúvidas pra caralho Bom, mas era isso De qualquer forma Se inscrevam no canal Ativar as notificações Se você que assistiu até aqui Que eu já falei antes Comenta eu, tá ligado? Comenta eu Pra gerar um engajamentozinho legal E me ajudar No meu trabalho aqui Assistindo vídeo Foi, ó, Leozinho React Eu tenho uma raica Ele fala React é roubar conteúdo Leozinho Não gosto Ele vai assistir o Casimiro Que é a mesma coisa Bom, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do React Se inscreve no canal Ativar as notificações Deixa o like Muito obrigado a todo mundo Que me acompanhou até aqui Valeu, falou Fui